Pronto, tô acabando aqui de fazer a lista dos combos e bebes para o bufete. Ah, Marina, os seus convidados vão comer e beber do bom e do melhor. Marina, isso não vai ficar muito caro, não? Chega de guardar dinheiro pro resgate de quem não quer ser resgatado, Domingas. Agora eu vou curtir, gente. E ó, pode chamar quem vocês quiserem, viu? Só tem um convite que eu faço questão de fazer pessoalmente. Ah, é? É? De quem, Marina? Logo, logo vocês vão saber. Ui! Tô best, tô best, tô rosa. Nem parece a nossa Marina. Eu acho que a Marina tá exagerando. Se eu conheço a minha amiga, ela não tá bem. Ela quer fazer um bota-fora pro Luciano e pra Vick. Eu acho ótimo. Abre o ader, suquinho, por favor. Você tá convidado. Perfeito! Os dois vão estar na festa. Viu como não é impossível acabar com a viagem dos pombinhos? Pois é, você pode ir pensando em alguma coisa já. Já pensei. Só que você vai ter que me ajudar. Ué, se é pra zoar o gato borralheiro, tô aqui. O que daí vier. O que você tá pensando? Muitas coisas. Fala. E eu faço questão da presença de vocês dois. Impressionante sua mudança, Marina. Quem diria que aquela menina inexperiente ia dar uma festa pro mundo da moda? É, Vick. A gente aprende o que é bom, né? E você é uma boa professora. Sem dúvida. Meus pupilos estão todos se saindo muito bem. Ah, o Luciano mesmo. Quem diria, não? Desfilando em Nova York. Essa ele realmente vai ficar me devendo. Não fosse pela minha influência, jamais seria chamado pra representar essa marca de jeans. Como é que é? Gente, será que tá calor ou frio lá em Nova York, hein? Olha, eu tô aqui na internet. Se você quiser, eu posso vir pra você aqui. Ah, então vem aí pra mim, por favor. Vem aqui. Aí, galera. Vai rolar festinha, olha lá. Ué, opa. Peraí, peraí que eu também recebi, hein? Aí. Ih, olha lá. Vai ser na casa da Marina. É. Pelo visto, só eu não fui convidado, né? Ah, mas também não ia dar pra eu ir. Vou viajar de madrugada mesmo. Bobinha, olha lá. Você não somente foi convidado, como também é o motivo da festa. Como é que é? Se liga. Marina Monteiro Miranda convida para a festa de despedida do modelo Luciano Ribeiro. Você, né? Não, gente. Luciano é lindo, mas ainda é principiante. Não tem nome. Nada que eu não pudesse resolver mexendo os pauzinhos. Ah, bom. O importante é que vai dar tudo certo, né, Vick? Carreira internacional é o sonho de todo modelo. E a festa? Eu posso contar com vocês? Com certeza. Gente, deve ter alguma coisa errada nessa parada. Não é possível. Como é que... Como é que... Peraí, 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 olha só. Só se ela errou com geral, porque todo mundo aqui recebeu a mesma mensagem, não é não? Pode ser. Alô? Oi, Vick. Ah, então é verdade. Tá, mas a gente não vai viajar de madrugada? Tá bom, então. Tá bom, beijo. E aí, Luciano? E aí que é isso aí. É verdade. Marina foi convidar a Vick pessoalmente. Nossa. E aí, vai encarar a festinha? Você acha meio loucura, né, gente? Acho meio loucura ir pra uma festa de noite tendo que viajar de madrugada. Você viu que insistiu, né? Mas aí é tranquilo, pô. Você dorme no avião, não tem problema. Ainda tem essa, avião. Não suporto isso, cara. Babagem, Luciano. Bobagem. Ó, aproveita a sua última noite no Cidade e depois... Viagem tranquilo, cara. Não sei não, cara. Não sei. Sabe o que eu vou fazer? Vou conversar com a Vick pessoalmente. E aí, muito bem. Luciano? Marina, que bom te encontrar. Então, eu fiquei sabendo da festa que você vai dar hoje à noite. É verdade que é uma festa de despedida pra mim? Claro. Eu já queria dar uma festa e aproveitei que você tá indo viajar. Não é legal? Tá, mas quando a gente conversou, você... Quando a gente conversou, Luciano, você disse que não ia me deixar sozinha. Mas, Marina, eu não consigo entender. Você tá com o Caio e eu tô... E você escolheu a Vick? Teve sorte? Vai ser um modelo internacional? Se ela continuar mexendo os pauzinhos dela desse jeito, vai acabar rodando o mundo todo? Como é que é? Vai nem se lembrar que um dia existe o canoa quebrado. Não, eu tô falando dessa história de mexer os pauzinhos. Marina, o que você tá insinuando com isso? Não.